Olá pessoal, o artista e escultor Jason Decker-Staylor está inovando os sete mares com seus museus submersos. É isso mesmo, museus embaixo d'água. O primeiro museu foi montado em 2006 na baía de Moliner, em Granada, no Caribe. Este museu conta com 75 esculturas espalhadas em uma área de 800 metros quadrados. O destaque é a obra Vicissitudes, um círculo de jovens com mãos dadas que olham para fora do círculo. Este museu foi classificado pela National Geographic como um dos lugares mais impressionantes da Terra. Musa é um museu montado por Jason em Cancún, no México. Ele é gigante, tem mais de 500 esculturas espalhadas nos mares paradisíacos da região. A Evolução Silenciosa é uma obra com 400 esculturas com impressionantes expressões faciais. Segundo a Forbes, o Museu Musa é um dos lugares mais incomuns do mundo para se visitar. O Museu Atlântico, localizado nas Ilhas Canárias, é o museu mais novo de Jason de Kers. Foi inaugurado em janeiro de 2017, o primeiro do tipo na Europa. São 300 esculturas cuidadosamente acomodadas a 14 metros de profundidade. Todos estes museus são bastante visitados por mergulhadores e amantes de aventura. Existem até mesmo empresas especializadas que oferecem passeios aos museus. Basta saber mergulhar. E não para por aí. As imagens subaquáticas impressionantes desses museus ganharam nova vida nos ensaios fotográficos de Karina Oliani. Com bastante coragem, apoio de outros mergulhadores e um mergulhador fotógrafo profissional, foi possível registrar fotos surreais que parecem ser de outro mundo. Muito legal! Gostou de conhecer os museus subaquáticos? Então deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para não perder as próximas notícias e curiosidades deste mundo impressionante e apaixonante em que vivemos. Um grande abraço a todos que nos acompanham a cada vídeo. Até a próxima! Tchau! Legenda Adriana Zanotto